Salve Amulú! A ovo Amulú! O velho Amulú vem caminhando devagar O velho Amulú vem caminhando devagar A boia venceu o cachado, ele veio nos ajudar A boia venceu o cachado, ele veio nos ajudar O velho Amulú vem caminhando devagar O velho Amulú vem caminhando devagar A boia venceu o cachado, ele veio nos ajudar A boia venceu o cachado, ele veio nos ajudar A boia venceu o cachado, ele veio nos ajudar Salve Amulú na terra, a boia venceu o cachado, ele teve Several will caminhando devagar A Boia venceu o cachado, ele veio nasceu Obrigado.